Muito bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Hoje é domingo, pai de cachimbo. Mentira. É... domingou e resolvi fazer uma lasanha hoje. Bem almoção de domingo, assim, sabe? Bem delicinha. Comidinha de mãe. Então, vou fazer a lasanha. Não sei se minha visita vem ou se não vem. Mas, anyway, eu vou fazer a lasanha. Uma lasanha bolonhesa, basicona, mas bem gostosa. E fiz salpicão ontem também. Então, hoje vamos ter um almocinho bem domingão. Eu vou começar a... como é que fala? Preparar ali os ingredientes pra gente fazer o bolonhesa. Depois o molho branco, montar e eu deixo montadinho. Aí, almoço de domingo sai um pouco mais tarde, né? Aí dá uma petiscada e tal. Então, vem comigo. Bora fazer essa comidinha delícia. E eu espero que vocês gostem também. E eu vou narrar esse vídeo, a maior parte da receita, porque era um domingo, 9 horas da manhã. E eu não tava afim de ficar falando alto, gritando e acordando a casa inteira e os vizinhos, né? Mas, gente, olha a belezura que ficou essa lasanha. Claro que aquele primeiro pedaço é sempre mais difícil de tirar, né? Mas eu tive que colocar essas imagens aí pra ilustrar a delícia que vai ser essa receita de hoje. Meu Deus do céu! Bora começar a fazer nossa lasanha. Bom, eu não sei qual foi a nona que inventou, mas sim, gente, molho bolonhesa é feito com cenoura e salsão. Esses são dois ingredientes que sempre tem no bolonhesa. Eu amo usar cenoura porque eu acho que tira um pouco da acidez. Outro dia eu vi alguém comentando que achava estranho e tal, mas na real eu acho comum e acho normal. Eu sempre coloco a cenoura raladinha no meu bolonhesa. Então, ralei aí uma cenoura no ralo grosso e piquei um talinho de salsão. Esse, confesso que é a primeira vez que eu coloco, tá? Mas eu tinha comprado salsão pra fazer salpicão e eu falei, hum, vou testar. E realmente fica maravilhoso. Na verdade, ele some, assim, o gosto depois, mas enfim. É a tradição e eu coloquei. Piquei uma cebola também pra gente fazer nossa refogadinha do bolonhesa. Gente, molho bolonhesa é simplesmente a coisa mais versátil e deliciosa do mundo, né? Porque você pode fazer essa deliciosa lasanha, você pode fazer um macarrão bolonhesa, você pode fazer um arroz feijão bolonhesa. Tudo bolonhesa fica gostoso. Então esse molho, assim, inclusive sobrou um pouco e eu congelei. E aí a qualquer momento vai acontecer algo mais a bolonhesa aqui. Ai, que delícia. Piquei também bacon. Então eu tinha um pedacinho de bacon ali, ó. Dei uma cortadinha nele, pedacinhos bem pequenininhos, que também dá um saborzinho a mais, um defumadinho ali. Chama, chama o gosto. Chama ela que ela vem. Aí foi pra panela. Escolhi errado a panela, mas tudo bem. Depois eu tive que trocar, porque ficou pequena. Coloquei primeiro o bacon. Assim ele já vai dando uma fritadinha e vai liberando o... A gordura, né? O fetezinho ali. A coisa gorda do bacon. Mas, porém, todavia, contudo, o meu bacon me enganou. Ele não tava tão gordo quanto parecia. Parecia que tinha gordura, mas não tinha. E aí não tava saindo tanta gordura não, viu? Não sei que dieta foi essa que esse porquinho fez. Mas o bacon tava sequinho. Tinha mais carne do que gordura. Aí coloquei a cebola, que também já vai dar uma umidade. E coloquei o salsão junto pra refogar. Então eu coloquei todo mundo ali. Dá aquelas mexidinhas e tal. Já o sucheiro já tava subindo. E tava espetacular. Modéstia à parte. Faz aí depois. Você me conta, vai. Porque o negócio é babado. Coloquei a cenoura pra refogar junto. Nossa cenoura raladinha. E aí aproveitei pra fazer umas imagenzinhas lá pro TikTok. Vai lá me seguir. Se ainda não me segue, hein? Poxa vida. Me segue lá no TikTok. Obrigado. E no Instagram também, hein? Que isso aí foi pro Reels também. E aí continuo mexendo. Dô aquela refogada em todo mundo junto. Antes de colocar a carne. Eu vou usar patinho moído, tá gente? Mas aí você vê. Ah lá. Deixei colocar um pouco mais de azeite. Por quê? Porque o bacon me enganou. E tava muito seco o negócio. Então, como eu disse. Tô usando patinho. 1,2 kg de patinho moído. Mas se você preferir outra carne, fica a seu critério. Eu gosto de usar o patinho. É tipo, automático pra mim. Quando eu vou pedir carne moída, eu já peço logo patinho moído. Pena que a carne tá meio cara, né? Mas tudo bem. Ah, dá pra fazer com linguiça também. É uma opção. Pra quem quiser baratear um pouco, faz a bolognese de linguiça. Como se fosse um ragu. Também fica gostoso. E dá certo. E é bom que daí você dá uma economizada, né? Então, ó. Depois que dei uma bela refogada aí nos nossos complementos, digamos assim. Coloquei a carne. Olha quanta carne. Oh, maravilha, né? Aí vamos começar a fritar a carne. Foi aí que eu tive a certeza de que eu tinha escolhido a panela errada. Por quê? Porque tava pequeno. Pra mexer a carne tava difícil. Eu tava morrendo de medo de jogar tudo pra fora. Não que meu fogão esteja... Meu Deus! Que fogão limpo! Como foi que limpou? Não. Na verdade, eu não limpei antes de cozinhar. Deixei pra limpar depois. Porque, né? A vida é uma só pra gente passar a metade do nosso dia limpando fogão 20 vezes. Já sabia que ia sujar. Falei, vou cozinhar primeiro. Depois eu limpo. Não é verdade? Aí, outra coisa. Eu vou sempre dando essa quebradinha, assim, na carne moída. Que é pra ela ficar bem soltinha. E aí, a gente vai passar por esse processo, né? Enquanto a carne moída tá ali, ó. Dando aquela feitada. Aquela refogada. Já vai pegando um pouquinho do sabor de tudo que a gente colocou. Do nosso... Ai, gente! Eu esqueci de mostrar, mas eu coloquei alho, viu? Não sei por que que não mostrou. Agora que eu me toquei. Mas eu coloquei alho. Minha pastinha de alho. Uma colher da pastinha é o equivalente, vai, a uns seis dentes de alho. Mas alho é aquele negócio, né? Quanto mais alho, melhor. E aí, ó, vai soltando a carne, vai dando aquela fritadinha nela. E aí, como o processo é um pouco lento, tinha muita carne. Falei, tá, vou agilizar o outro processo. Então, vamos fazer nosso molho branco, né? Molho bechamel. Coloquei aí o equivalente a duas colheres de sopa de manteiga na panela. E a mesma quantidade, né? Duas colheres de sopa de farinha de trigo. Então, esperei a manteiga dar aquela derretidinha ali. Maravilhosa, marota. Estava assistindo um vídeo dos cegueiros da Mar ali do ladinho. Eu gosto muito de cozinhar assistindo vídeo, gente. De comer assistindo vídeo. Na verdade, eu assisto vídeo a todo momento. Eu sei que vocês também... Conta aí qual o momento que vocês mais me assistem. Se é comendo, se é na hora de deitar, se é de manhã, tomando café da manhã. Aí, ó, coloquei a farinha. Nossa, ai, quase que engasguei aqui. Coloquei a farinha e é aquele processo de deixar a farinha dar uma cozidinha antes de colocar o leite pra não ficar com gosto forte de farinha. Então, deixa ali uns quatro minutinhos, vai mexendo. A hora que subir um cheiro amendoado... Eu acho esse clichê tão maravilhoso do cheiro amendoado, mas é real. A hora que subir um cheiro amendoado é hora de colocar o nosso leite. Ao todo, gente, eu usei um litro de leite, tá? Já vou avisando aí. Eita que não vou pro leite nunca! E fica lá, é maceta essa carne moída. Maceta, 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 pra ela ficar bem soltinha, bem maravilhosa. E pera aí que a gente já vai pro leite, tá? Enquanto isso, maceta a carne moída. Taca-lhe pau! Ó, então... A carne moída tá fritandinha ali. Aí eu já tinha certeza que eu ia ter que mudar de panela. Coloquei um pouco do leite, uns 200 ml. Acho que isso, uns 200 ml. Daí já engrossou super rápido, né? Porque tinha bastante farinha. E aí eu já fui adicionando o restante do leite. Vai mexendo, mexendo, mexendo. Deixa cozinhar um pouco. O segredo ali, ó. É ir mexendo, pega o seu fuê. Tenha paciência, tenha força nesse braço, minha amiga, meu amigo. Porque olha, chega uma hora que cansa, viu? Mas olha como engrossou, virou, foi uma massinha. Aí eu coloquei mais leite, porque, né? A gente quer um molho branco, a gente não quer uma massa de coxinha. E aí vai mexendo, mexendo, mexendo. Olha isso! Virou realmente uma maçaroca. Mas fica tranquilo, confia no processo que no fim tá tudo certo. O negócio é só mexer bem, deixar dissolver tudo isso. E o leite já vai engrossando. Nosso molho branco vai acontecendo e fica maravilhoso. Obrigado, Chloe, por latir atrás da minha narração. Eu não vou regravar, então vai ficar com o latido dela mesmo. Aí, ó, mexe. Fui sentindo o cheirinho pra ver se tava tudo certo. E, ah, eu coloquei também duas folhinhas de louro fresca. Por que não? No molho branco dá todo um charme, toda uma malemolência. Temperei com sal, pimenta do reino e noz moscada também. Que eu acho que fica aí no próximo take, se eu não me engano, a noz moscada ralada. Por quê? Porque o tripé com vocês fica sempre na frente da gaveta onde fica o ralador. E aí eu sempre tenho que tirar vocês pra pegar o ralador. Daí eu acabei ralando a noz moscada e esqueci de botar o play na câmera de volta. Mas, ó, mexe, mexe, mexe. Ah lá, noz moscada. Eu botei bastante, porque eu acho noz moscada no molho branco, assim, a combinação perfeita. É tipo pipoca guaraná. Ai, sem defeitos. E aí, ó, mexe, 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 mexe. E só lembro das chiquititas. Mexe, mexe, mexe com as mãos pequeninas. Mexe, mexe, mexe com os pés. Com os pés não, hein? Pelo amor de Deus. Você é com comida isso aqui. Você não vai me botar o pé aí no meio, não? Ai, Deus. Eu adoro fazer as narrações, porque eu como palhacitos na hora de narrar. Não é possível. E aí, ó, o molho branco está pronto. Oh, delícia. Agora vamos voltar o nosso foco pra nossa carne, que a gente amacetou, amacetou, amacetou. Mas vamos amacetar mais. Troquei de panela, né? Porque como que eu ia colocar o molho de tomate ali? Não tinha condição, não? Aí já aproveitei pra temperar. Botei um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta. Na panelona, entendeu? No caldeirão. Da tia. Porque lasanha é o tipo da comida que você tem que fazer no caldeirão da tia. Porque é uma comida que você não consegue fazer uma porçãozita, entendeu? Temperei. Vou mexendo bem a nossa carne. Olha como ela vai ficando soltinha. O negócio é macetar. Deixar ela fritar bem. Tchutu, tchutu. Tchá, tchá, tchá. E aí eu tinha uma super lata de tomate pelado aqui. Sim, tomate sem vergonha. Tiro a roupa. Aí eu coloquei esse latão e coloquei também um pote de passata. Mas aí, se você quiser usar molho caseiro, enfim, fica a seu critério. Depois eu coloquei um pouquinho de água ali no pote pra tirar o que ficou da passata. E também pra adicionar um pouquinho mais de água, porque a gente vai deixar isso apurar, né? E aí se deixar só o molho de tomate vai ficar muito grosso esse molho. A gente quer que ele fique grosso na medida. Não é mesmo? Sem muita grosseria. Aí já vou macetando o tomate pelado também. Porque ele tá sem roupa. Ele merece o que? Levar? Não, mentira. É só pra ele ir desfazendo ali e ficar um molho gostoso. Então, ó. Vai mexendo. Vai amassar o canto tudo. Oh, delícia. Manda aquele Fapene. E aí eu coloquei um pouco mais de água depois. Opa. Não é ainda que eu coloquei água não. Pera aí, pera aí. É já, já. É já, já. Aí eu coloquei mais um pouco de água pra deixar ali, né? Apurando. Depois eu peguei umas seis folhinhas de manjericão e fui dando uma debulhada, assim, rasgada na mão mesmo. Ai, sério, gente. O manjericão tão gostinho, tão especial no molho. Ai, tudo pra mim. E aí é só deixar apurar, gente. Então, você vai deixar ali. Ficou uma meia hora, 40 minutos. Fogo baixo pra não torrar, né? Seu negócio. Vai mexendo a cada tiquinho de tempo. Vai provando. E, nossa, gente. Ai, ai. Esse molho é absolutamente tudo. Como eu disse, você já faz, assim, pra sobrar um pouquinho? Deixa congelado. Porque eu tenho certeza que não vai faltar oportunidade pra você usar essa bolonhesa. Porque é muito delícia. E aí, ó. Deixei lá dando aquela apurada no caldeirão da brujá. Não, da brujá não. Do tio mesmo. Eita, muda de take. Muda de take. Mudou. Aí vamos começar a montar nossa lasanha, né? Já estavam os dois molhos prontos. Já tinha ralado o queijo também, enquanto o molho tava ali dando aquela engrossadinha e tal. E eu começo sempre colocando um pouquinho do molho bolonhesa no fundo da assadeira. Que é pra não grudar. Não é mesmo? Então, primeira camadinha ali de bolonhesa, a fumacinha, o cheiro estável, que vocês não têm noção. Sigo sonhando com o dia que eu vou poder fazer vlogs com cheiro pra vocês. Porque daí vocês vão poder sentir o cheiro da comida, o cheiro dos meus cheirinhos. Que por enquanto você não cheira daí, mas você pode comprar, tá? O link tá aí embaixo. Eu sempre uso essa massa da mesane. Aprendi com a sogra e, enfim, gosto dela. É bem popular aqui na região. Não sei se tem em todo lugar. Mas eu prefiro usar as massas, assim, ó, frescas. A gente já fez, inclusive, uma vez a massa caseira. E fica muito maravilhosa. Mas aí você tem que, né, ter muita paciência no processo. E não era o meu caso. Então eu usei a massa assim mesmo. Coloquei o nosso molho branco pra gente fazer aí a nossa primeira camada de lasanha. E lasanha boa é aquela tal história, né? Quanto uma camada tiver, melhor fica. Oh, delícia. Eu dei uma mexida boa aí no molho branco pra ele ir dando uma soltadinha. Porque ele já tinha dado uma estriada por esse tempo. E aí ele já tinha ficado muito grosso. Então eu precisava que ele ficasse um pouquinho molinho. Olha que delícia, gente. Aí a nossa camadinha de molho branco. Molho bechamel. Pechamel. Oh, bonito esse nome, né? Pechamel. Olha, eu posso fazer ASMR. Pechamel. Aí dá aquela espalhada. Com a concha não funciona tão bem. Depois eu até peguei... Olha, quase que vai a folha de louro junto. Não esquece de tirar a folha de louro, hein? Coloquei um pouco da minha mussarela ralada. Ai, queijo. Como você está caro. Inclusive naquele vídeo lá que eu reclamei do preço das coisas. O povo veio me criticar. Porque eu estava comprando queijo. Ao invés de criticar o queijo caro. Que as coisas estão caras. A pessoa falou. Mas é claro, você está comprando queijo. Ou seja, a culpa não é das coisas que estão caras. Da inflação e de tudo mais. A culpa é minha que come o queijo. Ah, me poupe. Aí coloquei mais um pouco do nosso bolonhesa. Ai, que delícia. Pena que acabou já, viu gente? Já almocei essa lasanha hoje de novo. Estou narrando esse vídeo aqui na segunda-feira. Mas não tem mais. Acabou comendo tudo. Em dois. Ai, veja bem. Ai, Deus. Como é bom comer, né? E só se vive uma vez. Presta atenção. Aí, ó. Terminou a camadinha de bolonhesa. A gente vai colocar mais uma camada de massa. Gente, eu tomei um baile para tirar o plástico dessa massa. E tem que ficar esperto nisso, viu? A Rani uma vez fez a lasanha e não tirou o plástico. Pois é. Aí, ó. Fiz mais um takezinho lá para as redes sociais vizinhas. Vão lá me seguir no TikTok. É no Instagram. Conto com o seu... Com a sua pessoa por lá me seguindo, hein? Aí ia dar adiantada, né? Dar corridinha aí no vídeo. Porque senão a gente ia ficar aqui até amanhã conversando. Aí coloquei as massinhas. Mais uma camada. Tive que complementar ali com outra folha. Cortei no meio. Porque o pirex é meio grande, né? Pirex não. Porque o pirex não tá pagando um real. O pirex é macro. Nosso refratário. Coloquei mais uma camadinha de molho branco. Delícia. Aí, ó. Resolvi pegar a colher. Para facilitar a minha vida. Porque a concha tava grudando. Não tava rolando. Com a colher é bem mais fácil. Aí terminei mais uma camadinha aí do molho branco. Coloquei mais queijo também. Porque queijo é aquele tal negócio, né? Queijo. Quanto mais queijo, melhor. Caro, caro. Porém, aquele ingrediente maravilhoso que muda tudo na nossa vida. Eu sou louco do queijo e, assim, prefiro não confiar em pessoas que não gostam de queijo. Desculpa. Brincadeira. Coloquei mais uma de bolonhesa. E olha que eu taquei bolonhesa e ainda sobrou, hein, gente? É, talvez eu tenha exagerado. Mas como eu disse, é sempre legal ter um molinho bolonhesa congelado no freezer. Você vai me agradecer depois. Então faz a mais aí também. E agora eu vou pra última camada. Porque depois não tinha mais massa, não tinha mais molho branco. Então vamos finalizar a nossa última camada da lasanha. Coloquei a massa. Sim, massa, massa, massa. E depois vamos dar aquela chuchada. Ó, até subiu. Sussada. Do molho branco. Aí como tinha, né, aquele finalzinho na panela. Falei, agora é o nunca que eu vou terminar com isso aqui. Taquei e foi tudo em cima da lasanha. Ai, gente, eu acho que fica perfeito finalizar assim, ó. Com o molho branco, o queijo e depois um parmesão, assim, pra dar uma gratinada. Porque eu amo coisa gratinada. Inclusive alguém virou pra mim e falou, por que você não põe o queijo depois que a lasanha já estiver cozida? Porque eu gosto do queijo, assim, gratinado, dourado. Eu gosto da casquinha do queijo. Pra mim é a parte mais gostosa. Se deixar, eu arranco a parte de cima inteira da lasanha e como sozinho. Ai, até da lasanha congelada. Eu gosto daqueles cantinhos, sabe, que fica meio torradinho. Ó, sério, tudo na minha vida. E olha, o molho branco rendeu nessa última camada. Botei até em câmera lenta pra você ter a certeza de que isso está uma delícia. Pra gente fazer um ASMR e você fazer essa receita aí logo na sua casa. Lembrando que essa e mais de 30 outras receitas vão estar disponíveis no Cozinhando com Lúcia Queiroli 2. Que será lançado em breve, até o final desse mês. Então, assim, já reserva um pouquinho do seu dinheirinho para me ajudar neste projeto, entendeu? Independente, eu e Marcelinho que fazemos isso aí pra vocês. Quem comprou o primeiro sabe que é maravilhoso. E o segundo vai estar mais maravilhoso ainda. Tem um monte de receita incrível que eu tenho certeza que vocês vão amar. Várias receitas vieram aqui do canal, né? Mas tem muitas receitas inéditas também. E nesse segundo livro, como não poderia deixar de ser, existe uma grande homenagem à Honey. Então, tem muitas receitas dela também. Aí, finalizei essa última camada aí com a nossa mussarela, o que sobrou ali da mussarela ralada. Que eu usei 500 gramas de mussarela, dividi em 3 partes imaginárias e foi isso. A parte de cima ficou com um pouquinho mais do que maravilhoso. Porque, como eu disse, lasanha com croixinha de queijo é uma lasanha com croixinha de queijo, entendeu? Aliás, tudo com croixinha de queijo, gente. Até de ló com croixinha de queijo fica bom. Tem como não. Aí, terminei de colocar a mussarela e achei que estava pouco, né? Porque, como eu mesmo disse agora há pouco, neste exato momento, queijo é tudo pra mim. Aí, eu fui lá na geladeira, peguei parmesão também, que eu tinha parmesão na geladeira. Ah, peraí, ó. Deixei um take só pra gente pagar um pau com essa lasanha linda. Ah, como eu fico orgulhoso quando o prato fica bonito assim. Então, ó. Eu peguei lá o meu parmesão que eu tinha na geladeira e vamos tacar um parmesão em cima também. Rala, rala, rala o parmesão. Porque vai ajudar também nesse processo aí de finalizar, né? De dar aquela crostinha e tal. Sabe o que eu falei agora há pouco da Honey? Saudade. Ela, às vezes, ela colocava um pouco de farinha de rosca. Eu, hoje em dia, eu utilizo panko, às vezes. Nesse caso, eu não coloquei, não. Mas quando eu quero gratinar alguma coisa que eu quero ficar um pouco mais crocante, eu coloco um pouquinho de panko, assim. E a farinha de rosca faz o mesmo processo, né? Aprendi com ela, veja bem. Coisas que a gente leva pro resto da vida. Inclusive, essa lasanha também é praticamente uma receita dela. E foi a receita que ela fez aqui, né? Quando ela passou aqui com a gente, logo que a gente mudou, um pouco antes dela resolver partir e nos deixar, ela fez uma lasanha aqui. E, claro, vai ser sempre uma homenagem, né? Então, que saudade. E é sempre gostoso a gente conseguir também matar a saudade das pessoas através de receitas. Por isso que é bom a gente aprender a cozinhar e conhecer um pouco das receitas de família. Porque é uma das formas de matar a saudade das pessoas. E aí, ó, levei pro forno e bora continuar. Bom, já dei uma geralzinha aqui na cozinha pra não ficar tudo bagunçado. A lasanha tá pronta, daqui a pouco é só ligar o forno e eu vou tomar um banho. Tomar um banho, que eu tomo um rango de calor, suei o bigode. Ficar cheirosinho pra domingão. Aí depois eu montei uma mesinha aqui pra gente. Coloquei esse pratinho, na verdade, só pra deixar bonito, porque acho que a gente nem vai usar. Aí tem uns pãezinhos ali, salpicão, que eu acabei de comer com torradinha e ficou mara. E agora esperar a lasanha ficar pronta. Eita, aqui do nada, começou a chover. Agora o domingo ficou completo. Cheirinho de terra molhada. Que delícia. Ah, né? Tava tanto tempo sem chover, né? Que bom. Olha, a lasanha está pronta. Só não servir ainda, porque senão, muito quente. Ela desmonta inteira, né? Deixa ela dar uma assentadinha. Olha que bonito. Espero que esteja gostosa. Olha, olha. Deixa ela dar uma assentadinha. Se inscreva no canal. 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 Hoje, a parte da manhã toda, eu fiquei escrevendo. Já escrevi, acho que seis receitas hoje. Então, aguardem que em breve vai sair, vai sair até o final desse mês, tá gente? Estamos correndo quanto tempo para isso. E estou muito feliz porque está ficando muito fofo. Com o tempo a gente vai aprimorando algumas coisas e tal. E eu estou gostando mais do que o primeiro ainda. Se o primeiro já era meu bebê, já era minha paixão, esse está virando um caso sério de amor. Por aqui, o tempo está, como eu disse, muito chuvoso de novo. Ontem choveu o dia inteiro, hoje, chovendo de novo. Não consegui lavar roupa, não consegui fazer nada. Mas tudo bem, né? Porque esse comecinho de semana aí eu quero focar literalmente no livro. Quero fazer as coisas. E, gente, um monte de gente já descobriu para onde a gente vai, hein? Eu falei para vocês comentarem lá no outro vídeo, um monte de gente já descobriu. Vocês são ligeiros, cara. Comenta aí. Vamos ver. Vamos fazer um bolão aqui. Vamos ver quem acerta para onde a gente vai viajar no final do mês. Algumas pessoas já acertaram lá no outro vídeo. Vocês estão afiados. E, além de tudo, estou dando umas pesquisadas e tal. Para pesquisar um roteiro e montar um roteiro para a nossa viagem. Eu quero produzir bastante conteúdo para vocês. E deixem sugestões também que vocês gostam de ver em viagem. Qual a parte que vocês mais gostam. E tudo mais para eu trazer para vocês nos vlogs, tá? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Esses vídeos desses dias não estão tão longos. Não estou falando tanto e tudo mais. Porque eu estou focado na preparação do livro, né? Inclusive, vou editar esse vídeo agora. E depois vou para a cozinha fazer mais algumas coisas que estão faltando. Mas é isso, gente. Um milhão de coisas, mas bora que bora. Tamo junto. Se você ainda não comprou os cheirinhos também, aproveita. Começo de mês. Dá para parcelar. E o link está sempre embaixo. Deixa sua casa ainda mais cheirosa, maravilhosa. Todo mundo que está comprando está dando um feedback super positivo. Então, estou muito feliz. Muitas ideias e coisas para virem no futuro também. Só agradecimento. Obrigado de verdade. Beijo, boa semana para todo mundo. E amanhã a gente está aqui de novo. Tchau.